O pessoal vai entrar aqui e fazer o máximo silêncio Olá gente Meu povo daqui Quem tem facebook aí, eu tô de cabeça pra baixo Como é que eu tô aqui gente, dá uma olhada aí Vê se vai ser preciso eu virar o celular Oi pessoal Bem vindos, bem vindos, bem vindos Bem vindos, bem vindos em nome de Jesus Eu tô de cabeça pra baixo, tô do lado Tá certinho aí gente, como é que você tá me assistindo aí? Tá tudo direitinho aí? Ou tem que virar o celular, o que é que vocês me dizem aí? Vamos lá Aqui no Instagram tá tudo certo né? Como estamos, olha aí, já chegou 1.071 pessoas aqui No facebook já estamos em 1.300 Isso aí gente, vai chegando e eu vou pedir só pra você compartilhar da seguinte forma Preste bem atenção você que tá nessa live aqui ó Aqui embaixo tem uma setinha aqui ó Quem tá no Instagram tem uma setinha Você clica nela e você manda, se cada pessoa aí já mandar pra 10 pessoas a gente já tem pelo menos 10.000 pessoas já já assistindo a gente aqui Tá bom gente? Hoje nosso culto de ensino tá de lado né gente? É bom levantar pessoal? É, é bom levantar Melhorou aí gente? Vai ter que ser assim mesmo Vai ser os dois em pé É Vamos fazer Tá bom agora pessoal nessa posição? Como é que tá o áudio pra vocês? Como é que tá tudo? Vamos me dizendo pra poder a gente começar e fazer um negócio direito aqui Juninho acerta o celular Isso, você tem que ser meu pedestal hoje Olha aí, estamos com quase 4.000 pessoas assistindo a gente Se você puder clica no botão aí de compartilhar Tá bom gente? É Você compartilha a live E a gente Vai vendo aí como é que vai dar esse negócio aí Tá bom? As igrejas na Paraíba por ordem do governador do estado Foram fechadas todas as 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 igrejas né? Então vocês se acostumem porque nós vamos voltar a esse costume aqui de fazer É As lives até que o decreto Pra nós voltarmos as nossas igrejas Volte Pra que a gente tenha os nossos cultos normalizados Já estão comigo aqui alguns obreiros Daqui a pouco eles Um farão a leitura Outro vai orar aí E a gente vai Fazendo a obra de Deus A você que é da nossa igreja Deus abençoe sua vida Obrigado por nos acompanhar de todo o estado da Paraíba E a você que não é Muito obrigado pelo carinho com a gente de todo o Brasil Tem gente aí de todo o Brasil E nós vamos começar Louvando a Deus Vamos cantar meninos? Meninos do BAP já tá por aí E a gente vai Louvar ao Senhor Vamos lá gente Sol maior Com pendão real vos entregou o rei A voz soldado seus Corajosos Pois em tudo defendei Marchando para o céu Com valor sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem altergui o seu pendão Firme sempre até morrer Eis formados já os negros batalhões Do grande usurpado Declarai-vos hoje bravos campeões Avante sem temor Avante sem temor Com valor sem temor Com valor sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem altergui o seu pendão Bem altergui o seu pendão Firme sempre até morrer Eis receio sente no seu coração E fraco se mostra Não receberá Não receberá O eterno galardão O eterno galardão Que Cristo tem pra dar Com valor sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem altergui o seu pendão Bem altergui o seu pendão Firme sempre até morrer Pois sejamos todos a Jesus leais E ao seu real pendão Os que na barra Aleluia Sempre são fiéis Com ele reinarão Cante na sua casa Com valor sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem altergui o seu pendão Firme sempre até morrer Com valor sem temor Com valor sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem altergui o seu pendão Firme sempre até morrer Aleluia 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 Se você tem arpa cristã Pega a tua bíblia Pega a tua arpa Porque isso aqui não é live de bate-papo Isso aqui é o culto de ensino Da Debrás Paraíba E já pode-se dizer Mais uma vez É o maior culto de ensino É do estado da Paraíba Porque já estamos aqui Com quase duas mil pessoas No Instagram E já estamos com duas mil e seiscentas pessoas No Facebook E na página da igreja tem mais quantos aí? Tem trezentas pessoas na página da igreja Então aí já estamos falando Para cerca de quatro mil e setecentas pessoas Quatro mil e oitocentas pessoas Quase cinco mil pessoas assistindo agora Online O nosso culto de ensino Eu vou pedir para você Pregar o evangelho agora comigo Você vai compartilhar Quem é do Facebook Quem é do Instagram Vai aqui nessa setinha aqui do cantinho Clica nela Escolhe aí dez, quinze pessoas Para mandar a live Para quem você quiser E fica com a gente aí até o final Porque não é live de bate-papo É uma live de culto de ensino Nós vamos pregar a palavra de Deus Você vai cultuar ao Senhor As portas da igreja A Debrás Paraíba E de outras igrejas evangélicas De todas as igrejas evangélicas Foram fechadas aqui na Paraíba Por ordem do governador do estado Mas nós somos a igreja em movimento Somos uma igreja ambulante Se não dá para fazer culto No templo Esse templo aqui Nunca vai parar De fazer culto Vamos continuar louvando a Deus E engrandecendo o nome do Senhor Se você tem harpa cristã Pegue a sua harpa E a gente vai cantar Aqui O hinos de louvores a Deus Olha que lindo isso aqui Mi maior 58 da harpa cristã 58 Não temas contigo Eu sempre estarei Oh, ricas promessas Do bondoso Deus Vai A estrela que brilha Lá na escuridão Essa rica promessa Comigo está Comigo está Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Sim, Jesus me promete E os mais altos Em luz luxo estão Os dias mais belos Vão depressa vão Cristo lírio dos vales Nunca lutarão Nunca lutarão Nunca lutarão Nunca lutarão Meu salão celeste Sempre comigo estará Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Comigo está Sim, Jesus Aleluia Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus E se pelas águas Tiver de passar Seus braços eternos Hão de me guardar Sim, mesmo no fogo Revem me provar Meu Senhor me promete Sempre comigo está Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Comigo está Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está 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 Glória a Deus Lá maior Irmão, pegue a sua harpa em casa Pegue o que você tiver Pelo amor de Deus Tá bom Fica aí ligado Porque agora É a hora de você Adorar a Deus Tá Para um pouquinho Irmão Para um pouquinho Agora aí na tua sala Na frente desse celular Leve a sério esse momento Não é uma live para bate-papo Não é uma live para Outras coisas Mas é uma live Para a gente adorar ao Senhor Na beleza da sua santidade Para quem está entrando agora Essa live está acontecendo Porque as portas das igrejas evangélicas Do estado da Paraíba Foram fechadas por um decreto Do governador do estado Agora pasmem os senhores Os bares estão abertos Academias estão abertas Esses shoppings estão abertos Mas se a igreja abrir agora Para fazer um culto com o povo Nós levaremos uma multa de 50 mil Bom Eu não quero julgar Que eu não sou juiz Mas fica parecendo uma perseguição Mas como ninguém para a igreja Nós somos a igreja ambulante Nós somos a igreja viva Nós somos a igreja em movimento Como a gente fala aqui Nós vamos continuar adorando a Deus Pela live presencial Não temos problema E amanhã Eu vou começar A procurar uns bares Para fazer uns cultos Quando tiver um bar funcionando Eu vou chegar lá com violão Para fazer uns cultos lá Porque se lá pode A gente faz uns cultos no bar Pastor Cipriano deu a ideia Pastor Cipriano deu a ideia Porque aqui Vamos lá Dó maior Glória a Deus o Pai eterno Eu te louco Eu te louco Eu te louco Eu te louco Dá-lhe glórias ao venido Por seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho, Mãe amado Que merece o louvor Demos glórias ao seu nome Concortei o meu Redentor Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dá-lhe glórias, ó remis Por seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito Vai vindo aí Glória a Ele Glória a Ele, Ele é bom E eu te louvo Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dá-lhe glórias, ó remis Por seu sangue limpa o pecador Eu te louvo, eu te louvo Eu te louvo, eu te louvo Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Ó Jesus, meu Salvador Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo Vou cantar mais um Eu quero cantar o 1 Tem muita gente que conhece o número 1 da Arfa Cristã E a gente vai cantar É... Me dá a Fá maior Isso Deus prometeu com certeza Chubre Chega aqui na sua casa Chivas de graça Chuvas de graça Manda-nos chuvas constantes Chuva do Consolador Cristo nos tem concedido Seu grande gozo e poder Desculpa De plena paz nos enchido Para o reinado de amor Cante aí, vai! Chuvas de graças Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Dá-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faz nos teus servos piedos Tais virtudes valor Tais virtudes valor Dando os teus bons preciosos Do santo preciosos Cante! Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Aleluia 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 Eu para Ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu Bem-vindos! E breve vem me buscar Sim, eu portarei Por esta terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Bela, muito bela esperança Dos que fugiam por Ti Pois eles recebem forças Que só se encontra ali E os que procuram chegar Ao teu regaço, oceão Livres serão de pecar E de toda tentação Senta aqui do lado Sim, eu portarei Por esta terra de amém E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Para o meu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Diz a sagrada escritura Que são famosos os pés Daqueles que boas novas Levam para os infiéis E os que... Então, bela é falar Destas grandezas aqui Que não será o gozar Da graça Cante na sua casa Cante onde você estiver agora Sim, eu portarei Por esta terra de amém E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Glória a Deus Glória a Deus Nós vamos ler a leitura da palavra de Deus Hoje com o pastor Ronaldo Bom, o pastor Ronaldo lê um trecho da palavra de Deus E nós vamos continuar aqui Irmãos, você está num culto Você está num culto Você está num culto Então, glorifique a Deus Chore Pegue a sua Bíblia Segure ela do lado Nós vamos cultuar ao Senhor Por um momento aqui Através da live Aos que entraram agora Nós queremos dizer aos irmãos Que estamos aqui por live Hoje é o nosso culto de ensino E nossas igrejas aqui na Paraíba As igrejas evangélicas Foram fechadas Por um decreto do governador do estado E também do prefeito da cidade Abre ela aí E o pastor Vem para cá, pastor Ronaldo Vai ler a leitura da palavra de Deus agora E nós, claro, vamos acompanhar a leitura bíblica desta noite Senta aqui, pastor Ronaldo Hoje o culto é sentado O bate já se prepara aí, tá? Para cantar Uma canção ao Senhor Queridos, a paz do Senhor a todos Quero convidar os amados irmãos Que abram a palavra de Deus Em Salmo de número 46 Salmo de número 46 De 1 ao 7 Diz assim a palavra do Senhor A epígrafe diz A fé perfeita em Deus Versículo 1 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes se transportem Para o meio dos mares Ainda que as águas rujam E se perturbem Ainda que os montes se abalem Pela sua braveza Há um rio Cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Deus ajudará ao romper da manhã As nações se embravecerão Os reis se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu Sete e último O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Amém? Que Deus possa aplicar no seu coração Esta palavra E principalmente Este versículo 7 Onde a palavra de Deus é bem clara Onde diz Que o Senhor dos Exércitos Está conosco Em todo momento Em todo tempo Em toda situação Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Ore Vamos orar então Pai Nós queremos te louvar Nesta hora Pai Deus Bendito seja o teu nome Nós queremos te adorar As tuas mãos gloriosas Poderosas e tremendas Que está sobre todo o povo Que está assistindo Nesta live Meu Deus Eu sei que tuas mãos gloriosas Também está aqui conosco Sim Pai Nós estamos passando Um momento seu De uma provação Mas eu sei que tu está conosco Porque tua palavra Senhor É bem clara sobre isso O Senhor dos Exércitos Está conosco E o Deus do Jacó É o nosso refúgio Eu sei que tu dará Resposta ao teu povo Nesta noite Para a glória e a honra Do teu nome Pai Nada pode parar A tua obra Nada pode parar Senhor O teu poder de Deus O teu mover de Deus Nesta noite Para a glória do teu nome Ou aqui Ou no templo Onde nós estivermos O teu Espírito Santo Está operando agora Em cada corações Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Amém Pastor Cipriano Ora pela nossa liderança Por favor Vamos orar agora Pelo nosso bispo Pela nossa bispa Orar por eles Para que Deus continue Os ajudando em tudo O BAP já se prepara aí Para louvar a Deus Logo após Amados irmãos A paz do Senhor Jesus Uma boa noite Eu vos convido Para orarmos Pela nossa liderança Da Assembleia de Deus Madureira Deus poderoso e santo Nós te pedimos agora Pai Pelo bispo Manuel Ferreira Bispo primário Da nossa igreja Tu abençoe também A sua esposa Meu pai Abençoe também O bispo Samuel Ferreira A bispo Aquele Que tu tome Em tuas mãos Pai As decisões Sendo tomadas Para o teu reino Abençoe o pastor Presidente aqui Do campo Meu pai Aqui na Paraíba Pastor Samuel Mariano E a sua esposa A pastora Isabela Mariano Senhor Que tu tenha Em tuas mãos Apesar desse problema Que estamos enfrentando Pai Tu tenha Dado escape O templo O Senhor Pode estar fechado Mas a igreja Permanece viva E eficaz Glorificando O teu nome Que tu seja Glorificado Em toda a terra Em nome do Senhor Jesus Quando vejo o meu céu Todo escurecer E as nuvens negras As estrelas Não me deixa ver E a solidão Na escuridão Me incomoda Já sei Deus está me convidando Pra orar Quando o rei sonhar E nem ele lembrar E do nada no palácio Alguém manda me chamar Pra contar o sonho E ainda interpretar Já sei Deus está me convidando Pra orar 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 Quando o céu sente saudades Ele cria situações E me traz de volta Pro altar Se começou o furacão E me deixou sem ação Já sei Deus está me convidando Pra orar Quando a madre fechar E penina irritar Simplesmente Pelo fato de eu não gerar E até o sacerdote Mal me interpretar Já sei Deus está me convidando Pra orar Quando chegar a sentença Da minha existência E o profeta vir dizer Que em breve morrerei E eu não saber Como a sentença revogar Já sei Deus está me convidando Pra orar 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 Quando o céu sente saudades Ele cria situações E me traz de volta E me traz de volta Pro altar Orar 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 Se começou o furacão E me deixou sem ação Já sei Já sei Deus está me convidando Pra orar Aleluia Quando pela madrugada Quando pela madrugada Você acordar Do nada Imaginando Que alguém Acabou De chamar E olhar No relógio É a hora De buscar Já sei Deus está me convidando Pra orar 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 Quando o céu sente saudades Ele cria situações E me traz de volta Pro altar Orar 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 Se começou o furacão E me deixou sem ação Já sei Deus está me convidando Pra orar Pai, eu quero te agradecer Porque o Senhor tem me dado Tantas ferramentas Pra pregação Do teu evangelho O Senhor sabe Que eu amo a igreja Eu amo o templo Eu amo estar ali dentro Mas O Senhor sabe Que pra pregação Do evangelho A gente Não carece Dessas coisas Nós só precisamos Estar vivos O Senhor nos deu Uma voz O Senhor nos deu Tantas ferramentas Mas Senhor Eu tenho visto A fúria Do inferno Contra o nosso País Contra aqueles Que tem feito A tua obra Ao ponto de pessoas Aproveitarem A oportunidade De uma pandemia De um colapso Nacional Para colocar Pra fora O desejo De ver a igreja Parada Para colocar Pra fora Senhor O autoritarismo De tentar Calar A tua igreja Mas Deus Nós nascemos Pra isso E morreremos Por isso Pra nós Já perdemos A nossa vida Não foi quando O covid Chegou aqui Perdemos a nossa vida Quando entregamos Ela a ti Pra nós O viver É Cristo O morrer É lucro Nós estaremos Senhor Pronto Pra uma guerra Mas o teu evangelho Será pregado Deus Seja virtualmente Seja presencialmente A tua igreja Será ensinada Senhor A tua igreja Será aberta Os seus olhos Tirada As suas escamas Para que nesses últimos dias A gente possa ter Uma intimidade Contigo Como nunca Oh Deus Eu já posso ouvir Eu já posso sentir A brevidade Do arrebatamento Eu já posso sentir O céu Se preparando Algumas coisas Acontecendo Eu já posso sentir Os anjos Já tomando posse Da trombeta Eu já posso sentir Que a tua mão Já está estendida Para ordenar Deus Que Cristo Desça Pra vir Buscar A sua igreja Gloriosa E a nossa oração Como igreja É Maranata Ora vem Senhor Jesus Essa terra Cada dia Tá pior Esse mundo Tá pior A cada dia Homens amantes De si mesmo Homens Que colocaram O dinheiro Como o seu Deus Homens Que colocaram O poder Senhor Como uma forma De humilhar Pessoas Mas Deus Isso tá acabando Porque É só o cumprimento Da tua palavra Isso não nos espanta Isso nos alegra Isso nos alegra Porque enquanto Os muitos Batem continência Pra esse tipo De perseguição A minha alma Grita Dizendo Maranata Ora vem Senhor Jesus A tua igreja Está entrando Num caminho Senhor Que as coisas Vão apertar E eu acredito Que daqui Pra frente Vai apertar Sim Senhor Mas estaremos Aqui na trincheira Pra viver Ou pra morrer Pra estar No templo Ou estar Em casa Mas anunciaremos O teu evangelho Nada vai nos impedir De pregar A tua palavra Nada vai parar A tua igreja Nada vai deter O teu povo Nós somos O teu povo E o Senhor Está do nosso lado Deus No nome De Jesus Eu tô lhe pedindo Visite as autoridades Paraibanas Nesta noite Mostrem pra eles Que não somos Inimigos Da sociedade Nós estamos Aqui pra somar Senhor Com a ordem Pública Deus Eu não Admito Que nada Aconteça Que a tua igreja Fique desse jeito Senhor Mostra pra Paraíba Que somos A igreja Do Deus Somos A igreja De Cristo Jesus Comprada Na cruz Do Calvário E eu acredito No mover Na Paraíba Eu acredito No mover Na Paraíba Senhor Esse estado É 82% De dólar Atrás Deus Tenha misericórdia Tira essa maldição Do nosso estado Tantas pessoas Senhor Virando as costas Pro senhor Mas senhor Nós estamos aqui Pra te pedir Tire toda A maldição Do nosso estado Tira Deus Toda obra De feitiçaria Do nosso estado Tira toda obra De macumbaria Do nosso estado Nós amamos A Paraíba Senhor A Paraíba Te pertence E nós acreditamos Que esse estado É seu Deus Levante pastores Corajosos Pastores que não Negocia a igreja Pastores que não Venda a igreja Pastores que não Se dobrem Pastores corajosos Deus Tenha misericórdia De nós Nós precisamos Continuar sendo Uma voz Nesse estado Mas só seremos Se a coragem Que Davi Tinha Que Elias Tinha Que Daniel Tinha Essa coragem Precisa se apoderar De nós Deus Nós somos A tua igreja Visita a tua igreja Visita o estado Da Paraíba Visite o governador Abençoe ele Visite o prefeito De João Pessoa Visita o prefeito De Cabedelo Visita os outros prefeitos Coitados Que não conseguiram Fazer nada Pela igreja Porque a ordem Veio de cima Tenha misericórdia Senhor Essa cadeia De autoritarismo Essa cadeia Que quer nos prender O sangue De Jesus Tem poder Pai Arranca Do nosso país Esse vírus Maldito Deus Apressa De alguma forma Essa vacinação Tenha misericórdia Do presidente Bolsonaro Tenha misericórdia Toda a equipe da saúde Nos ajuda Deus Porque a gente Está querendo Voltar as ruas Eu quero trazer A carreta Senhor Eu quero evangelizar A Paraíba Está tudo proibido A gente não consegue Fazer nada Nada Mas conseguimos Senhor Orar Ainda conseguimos Orar Faça algo Pela Paraíba Eu estou lhe pedindo Em nome de Jesus E para a glória De Jesus Eu te peço Como pastor Presidente Dessa igreja Eu estou levando A carga Senhor Tu sabes Que esse mês Nós temos desafios Tu sabes Que este mês Senhor Ainda tínhamos Tanta coisa Estamos reformando Seis igrejas Abrimos duas Senhor E tu sabes Que está tudo Na sua mão Eu não posso Deus Eu não posso Retroceder Agora é tarde Para voltar Eu preciso Continuar Fazendo a tua obra Socorre nos Senhor Em nome do Senhor Jesus E para a glória De Jesus Amém E amém Vamos orar Vamos cantar Gente Canta aí Canta aí Aleluia 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 Conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero Quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo o fogo do medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Quero conhecer mais de Ti Compartilhe, chame pessoas O céu está nessa casa Compartilhe Você no Instagram Chama mais pessoas para assistir Vamos adorar a Deus Vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo o fogo do medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo 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 Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incenteia, incenteia Incenteia, incenteia, incenteia Incenteia, incenteia, incenteia Incenteia, incenteia Glória a Deus! Faz o coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. Glória a Deus! 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 Respira É tudo que você precisa fazer Neste momento Você foi atendido, tá sangrando, tá doendo Glória a Deus! E tudo que você precisa fazer é... Respirar Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Respira Eu vou matar essa ferida Não posso te perder Eu recebi ordem do general E ele conta com você A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar E eu não tenho nojo de você Não é porque foi atingido que bom soldado não és Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou Eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos, eu te levo pro acampamento A guerra está longe de terminar Silêncio, não digas nada Só faça respirar Se não der pra cantar, não canta Se não der pra orar, não ora Se não der pra andar Só não para de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai Voltar pra casa Respira 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 O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Quem aplaude o seu momento Raramente aplaudiria sua história Pois eles não conhecem teu sofrimento Se agarraram só ao teu momento de glória Quer saber, quer saber, isso não é novo Isto sempre aconteceu Com os nossos pais da fé aconteceu assim É isso E apesar de serem escolhidos Homens santos cheios de Deus Suas histórias tiveram seus momentos ruins Quem aplaudiria Davi Pelo adutério que cometeu É que você só lembra É que você só lembra quando o gigante ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que você só lembra quando o mar abriu E Israel passou É sempre assim O momento é o que importa Glória A história A história poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caiu e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Atordoado e Deus escrevendo Atordoado e Deus escrevendo Desesperado e Deus Ele nunca abandonou você Quando você chorou, ele estava lá Quando você parou, ele estava lá Quando você sorriu, ele estava lá Quando você caiu, ele estava lá E não importa quem não quer saber Ele sabe, ele viu e gosta de você Um momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história Quando você chorou, ele estava lá Quando você parou, ele estava lá Quando você sorriu, ele estava lá Quando você caiu, ele estava lá E não importa quem não quer saber Ele sabe, ele viu e gosta de você Um momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu É o que não despreza a tua história Eu sei que dói Dói quando alguém vem até você E ainda diz, foi sem querer Mas já machucou Não dói? Não dói Eu sei que dói Eu sei que dói Dói quando você se esforça tanto Perde até o sono organizando E no final Não agradou Não agradou Eu sei que dói Dói porque tem gente que não pensa Aí nos coloca numa prensa Sem se importar no que vai dar Fala mal Fala mal e diz o que não viu E quando você soube Seu coração feriu Mas há um Deus no céu Que sabe te consolar Ele vê o teu sorriso Quando você quer falar Ele vê o teu silêncio Quando você quer falar Ele sabe exatamente O tamanho da ferida Que fizeram em você Ele vê Quando caminhas Mesmo querendo parar Quando você diz Estou forte Na verdade fraco está Só mesmo sendo Deus Pra conseguir te entender Eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguenta firme É só mais uma noite Vai passar Eu sei que dói Vem, sei que dói O choro dura O choro dura uma noite Mas pela manhã A alegria virá A promessa é que vai passar Eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Vai passar Eu sei que vai passar Deserto não é pra toda vida Deus está abrindo uma saída Mas tenha calma Mas tenha calma Mas tenha calma Porque vai passar Eu sei que 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 vai passar Passeio entre vós, mistério forte sou, a terra treme, o homem cala, o céu me dá louvor. Estou no meu cairós, mas passeio entre o crono, estou aqui porque senti um incenso no meu trono. E quem vai impedir o que eu quero fazer? Ouça minha voz porque desci só pra falar com você. Eu vi você chorando, perguntando onde eu estava. Também vi que no meio do choro, uma canção você cantava. E ao coração contrito, eu jamais vou desprezar. Ops, marque o tempo, olha a hora, pois começo a trabalhar. Olha como eu entro, veja como faço, abro essa porta, quebro esse laço, te livro da seta. Eu sou livramento, falo com os grandes, dou ordem ao vento, vejo minha igreja, eu destravo o céu. Sou grande, sou tremendo, sou eterno, sou fiel. Eu deixo minha paz, a minha paz vos dou, assim diz o Senhor. Ê, música nova! Glória a Deus! E os dias a gente lança ela aí. Hã? Profético. Falo com os grandes, é profético, irmão. É, sim. Glória a Deus, a Deus. Deus nunca me dá uma música sem passar por ela. Quando eu não passo antes, eu passo depois. Só lança depois que passa, é assim mesmo. Amados, nós estamos estudando uma série de cultos de ensino chamados Milagres de Jesus. E hoje eu quero continuar essa série aqui, muito embora que virtual, mas a igreja está aqui. Nossa igreja, em peso, está aqui. Eu já vi aqui o irmão Sansão, já vi aqui até o pastor Edilson, está com a gente aqui lá de Brasília. Um abraço, família Edilson. Abração, pastor Edilson, saudades do Senhor. Está todo mundo aqui da nossa igreja. O pastor Enoch também, mandando a paz para todo mundo aqui. Tem muita gente da nossa igreja. Pessoal de Parnamirim, tantos outros aí, de Timbaúba. Estão todos ligados, né? Hoje a gente reuniu praticamente o campo, né? Para ouvir a palavra de Deus hoje. Então... Olha lá aí, pessoal do Nazarezinho está assistindo a gente. Então, muito obrigado. A igreja não para, meu filho. Não tenta bater de frente, não, que tem que comprar uma carreta. Vamos à palavra de Deus? Hoje eu estou com um texto que está em Marcos, capítulo 8. Eu vou falar muito pouco hoje, até porque a gente precisa entender que live é live. Culto presencial é culto presencial. Mas vamos lá. Naqueles dias, havendo muito, muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, Tenho compaixão da multidão, porque há três dias estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. Porque alguns deles vieram de longe. E os discípulos responderam, De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes, e perguntou-lhes, Quantos pães tendes? E disseram-lhe, sete. E ordenou a multidão que assentasse no chão, E tomando os sete pães, E tendo dado graça, Partiu-os e deu aos discípulos, Para que os pudessem diante deles, Para que os pusessem diante deles. E os puseram diante da multidão. E tinha também uns poucos peixinhos, E tendo dado graça, Ordenou também que pusesse diante, E comeram. E saciaram-se. Dos pedaços que sobejaram, Levantaram sete alcofas. E os que comeram, Eram quase quatro mil. E despediu-os. Amados, Jesus faz um culto. Esse culto se prolonga, Vai aí, sei lá, Pelo menos uns três dias de congresso. O resultado é que Jesus percebe que O povo está com fome. O povo precisa comer. Só que a gente, Principalmente nós, obreiros, Precisamos entender que, Na maioria das vezes, A primeira cobrança vem a nós. Nós, como ministros do evangelho, Nós, como pessoas que, Temos a responsabilidade de guiar um rebanho, A gente precisa entender que, Quando Cristo perceber que a multidão está com fome, Ele não vai cobrar a ninguém da multidão. Ele vai chamar a si, Aqueles que Ele chamou, Para ser liderança com Ele. Cristo vai cobrar de nós. É por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui porque é bonitinho. Eu estou aqui, Porque a cobrança vem primeiro para a gente. A multidão está com fome. Vocês têm o que aí, Para dar para essa multidão? Eu preciso entender, Que, Às vezes, Nós temos esse costume de desvalorizar o que temos. Porque na cabeça dos discípulos, O que tem não dá. Na cabeça dos discípulos, O que tem não resolve. A pergunta de Jesus é óbvia. Eu não estou perguntando se vocês acham que o que tem, resolve. Isso aí é comigo. Eu só estou perguntando o que é que tem. Tem muita gente fazendo cálculos que é de Jesus. Respondendo perguntas que quem responde é Jesus. Querendo fazer a parte de Jesus. E, na verdade, O que Jesus está perguntando, Não é se os pães vão dar para a multidão. Perceba, Que as pessoas, Jesus faz uma pergunta, E os discípulos respondem outra. Jesus pergunta, O que é que tem para dar para eles aí? E a resposta é, Senhor, Como é que a gente alimentaria essa multidão toda? Mas eu entendo. É que, Quando você começa a olhar pela ótica de Jesus, Na verdade, Normalmente, Isso é normal. Nós começamos a desvalorizar o pouco que temos. Eu conheço várias histórias da Bíblia, Que o milagre só aconteceu A partir daquilo que a pessoa tinha. Lembra de Eliseu? Ele olhou para a mulher e disse, O que tens em casa? Ela responde, Tua serva não tem nada. Essa é a primeira resposta. Porque nós temos A ideia de desvalorizar o pouco. Nós temos a ideia De desvalorizar o pequeno. Nós temos a ideia Que a nossa fé não é suficiente. Nós temos a ideia Que o que a gente canta não é suficiente. Nós temos a ideia Que aquilo que a gente prega Não é suficiente. E Jesus hoje está ensinando a nós. E dizendo, Olha, O que você tem Já é suficiente Para começar um milagre. É que a questão É que você está olhando Para o tamanho da multidão. E eu estou olhando Para aquilo que você tem. As pessoas precisam entender De uma vez por todas Que Deus nunca vai dar Para nós Pães Suficientes Para a multidão. O que é isso? Pegou? Deus nunca vai dar Para nós Pães Suficientes Senão a gente fica besta. Imagina os discípulos Com um monte de pães Agora Dentro das suas alcofras Dentro dos seus sacos E o Senhor perguntar E aí? Ele pode deixar Que está tudo Sob controle. A gente trouxe pão suficiente Para todo mundo. Normalmente Eu disse isso Um dia desse Hoje A gente está Se criando Um monte de mestres Da internet E esse pessoal Está ficando Praticamente Absolutamente Só Eles já não precisam Nem de orar Porque eles sabem Tanto Que para eles Eles já tem pão Para uma multidão inteira E se você perceber São eles Que não conseguem Sequer Pastorear uma igreja Porque na verdade Deus não está Procurando o alto O suficiente Deus normalmente Procura Quem tem Alguma coisa Mas ele não Procura Quem tem Tudo Isso aqui É lindo Isso aqui Me dá Ânimo Por que? Porque eu sou Pastor de uma igreja Onde tem um monte De gente Dizendo Senhor O que eu tenho É pouco Eu já conheci Pessoas que sentou Do meu lado E disse Pastor Não sei fazer Muita coisa Mas eu consigo Aprender Eu tenho Disponibilidade E tem gente Que acha Que disponibilidade É pouco E na verdade É tudo o que Jesus precisa Para começar Um milagre E alimentar Uma multidão Eu tenho Uma palavra Para deixar Para esse pessoal Que está aqui Dentro de casa Para esse pessoal Que está me assistindo Em qualquer lugar Do mundo Agora Isso que você Tem aí Esse dom Que você acha Que é pequeno Essa voz Que você acha Que é feia Essa mensagem Que Deus te deu Que para você É simples Normalmente A gente que prega Diz assim Deus me deu Uma mensagem Tão simples Hoje Irmão Mas acredite Pastor Ronaldo Não sei se o senhor Já teve Essas experiências Mas normalmente As mensagens Mais simples Que eu já preguei Foi as que mais Alimentaram Pessoas Pessoas Depois Chegando Pastor Eu só lembro Daquela mensagem Pronto Quando eu cheguei Aqui Na Paraíba A primeira mensagem Que eu preguei Foi a parábola Do 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 samaritano Mas irmão É uma mensagem Que se você ouvir Você fala assim Puxa vida Pastor Samuel Não estudou hoje Porque eu só li Eu só fiz ler Eu só peguei Os fatos Que estavam ali E comecei a falar Resultado Eu recebo Testemunhos Até hoje De pessoas Que olham Para mim E falam assim Azeite Atadura E vinho Eu não sei Porque na sua Cabeça É pequeno Mas é esse Pequeno Ô Glória Eu estou recebendo Uma Uma palavra Profética Para soltar Aqui Eu vou soltar O que é Pequeno Para você O que é Insignificante Para você O céu Vai fazer Milagres É com isso aí Escute o que eu estou lhe dizendo Jesus não precisa De muito Jesus só precisa Que você tenha Eu digo Sempre aqui Que tem pessoas Que sobe No altar E ele diz Assim De mim Eu não tenho Nada Então desce Porque o que Jesus está querendo Para alimentar A multidão E perceba E perceba Que normalmente Pão do dia Já não é Já não é Essas coisas Tu imagina O que é Que se pode Fazer Com pão De três Dias Ô Glória Na cabeça De muita Gente Ele não Consegue Alimentar Pessoas Com pães Que sobram Mas eu conheço Um Jesus Ô Glória Eu conheço Um Jesus Sabe Sabe o que eu estou Achando Sabe o que eu tenho Observado Tanta gente Sabe o que eu não faço A obra de Deus Que eu tenho Tanta vontade De ter isso De ter aquilo O céu está falando Com pessoas aqui Dizendo A disponibilidade Que você Já tem Já é suficiente Para eu começar Uma obra Através de você Esse pão De três dias Que na sua cabeça Não presta nem Para você É ele Que eu vou Abençoar Deus está procurando Pessoas limitadas Irmão Ouve bem O que eu vou te dizer Deus não conta Com saberento Deus não conta Com autossuficiente Deus não conta Com gente Que se acha Ele está procurando Gente que anda Debaixo Da misericórdia Jesus está procurando Gente que está Dizendo Senhor Não tem essas Coisas lá Não Mas olha Eu vou lhe falar Uma coisa O pouco que tem Eu coloco Na sua mão Porque a questão É que Lembra do menino Depois a gente Vai falar Sobre o menino Mas o menino Diz assim Olha Eu trouxe um lanchinho Aqui E o lanchinho Que eu trouxe É só para mim Mas O que é Para mim Só O que dava Para mim Só Na mão De Jesus Dá para uma multidão O azeite Que você Não valorizou Dizendo Não tenho nada A não ser Irmão Comece hoje Procurar O a não ser Da sua vida Veja se não tem Um vaso De azeite Guardado Veja se não sobra Uma raspinha De fé Uma raspinha De coragem Oh glória A Deus Pastor Ronaldo Eu sinto Deus Levantando gente Que desvalorizou O que Deus deu Desvalorizou O pão De três dias Desvalorizou Só porque Não deu Olofotes Aquilo que ele tinha Senhor Eu tenho até Vergonha De apresentar Hoje Deus vai começar A te dar Coragem Pra pegar Pão Que faz Três dias Que está com você Que na sua cabeça Não presta Nem pra você Mais Mas se você Entender Que através Desse pouco O céu Vai fazer Um milagre Grande Pastor Eu não prego Muito Prega o que sabe Pastor Eu não canto Muito Canta o que sabe Pastor Eu não consigo Orar duas horas Ora dez minutos Pastor Eu não consigo Jinjuar o dia todo Jinjuo até meio dia Mas comece Fazer Porque é desse Pouco Que o céu Vai te dar Uma ordem E você vai se espantar Escuta o que Deus Está falando aqui Jesus não vai Sentar a multidão Escuta aqui Irmão Isso aqui é lindo Quem senta a multidão É os discípulos Jesus diz assim Faz eles sentarem Senta todo mundo aí Senhor Sentar É Senta todo mundo A sua parte É me apresentar O que você tem Eu vou dar graça Oh glória Oh glória Eu vou te falar Eu vou te falar uma coisa Na hora que Jesus Estender a mão Sobre o que você tem É profético É profético Pastor Ronaldo Eu vou repetir isso aqui Tá Na hora que Jesus Estender a mão Sobre estes pães De três dias Que você tem Que na sua cabeça Não servia mais Pra nada Se prepare Se prepare Porque você vai ver Uma multidão Sentada E se alimentando Uau Minha palavra É dirigida A pessoas Que estavam Querendo parar Porque na sua cabeça O que você tem É pequeno É sem valor Você não sabe Você não pode Mas é disso aí É desse Essa pequena disponibilidade Eu sinto Deus aqui Pra ministrar essa palavra O diabo tem jogado setas Em pessoas da igreja De dentro da igreja Dizendo Olha Você não serve Porque você não sabe Como ele sabe Você não serve Porque o que você tem É pão de três dias Você não serve Irmão Para de ouvir a multidão As vezes a gente tem que parar De ouvir até discípulo Que tem discípulo Questionando Questionando Mas tem discípulo Dizendo Senhor O que tem Está aqui Na sua mão Então pelo amor De Deus A partir de hoje Eu te peço Em nome Do Senhor Jesus Coloque O que você tem Em disponibilidade Porque o céu Vai alimentar Olha E ele vai dar Mais um número Vai alimentar Quatro mil pessoas Quatro mil pessoas Comeram tanto Apareceu peixe Ele abençoou Comeram peixe Comeram pão E eu vou te falar uma coisa Presta atenção No que eu vou te dizer Porque eu encerro agora Vão comer E vai sobrar E vai sobrar Para você Vão se alimentar Com aquilo Que você tinha Que na sua cabeça Era pequena Mas vai dar Para tanta gente E ainda vai sobrar Para você Porque o alimento Que Deus dar A nós Não só é nosso Mas se a gente Começar a dividir O alimento Que Deus nos deu Com alguém Vai sobrar Para nós Que Deus abençoe Que Deus nos ajude Que o céu Reanime Que o céu Nos anime A pegar O pouco O pequeno O insignificante Na nossa cabeça E entregar Na mão de Jesus Para que ele faça Uma obra grande Eu Eu desvalorizei muito O que Deus tinha me dado Até entender Quem me conhece Sabe que eu sou um cantor Sem fazer firula Na voz Quem entende de música Sabe o que é isso Eu não faço firulas A minha música É praticamente Eu pego a Bíblia E escrevo E eu não tinha Aquela Coisa Dos grandes Compositores E eu desvalorizei Muito isso Eu queria inventar Moda E na verdade O céu chegou Para mim E falou Menino Pega esse pão De três dias Coloca na minha mão Na hora Que eu estender A mão Sobre o que você tem Você vai ver Que você vai conseguir Alimentar Muita gente E a minha oração Senhor Ronaldo Ele renovou Porque comeram tanto E o céu E o céu renova O pão velho Que estava guardado Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te ajude Eu te espero Na próxima sexta-feira Junto com a missionária Milena Na sexta profética Irmão Sexta profética A gente vai ter que fazer Isso aqui na igreja Porque Na sexta A gente vai Rodar Nós vamos Profetizar Orar por pedidos A gente vai fazer Um negócio doido Viu? Ninguém vai segurar A igreja As portas Das igrejas evangélicas Da Paraíba Estão fechadas Por ordem Do governador Mas Deus nos deu Internet Deus nos deu Páginas E graças a Deus Nós vamos Pegar o pão Que na cabeça De muita gente Não servia Para ninguém Mas vai alimentar E eu vou dizer Mais para vocês Aqui Só para vocês Terem uma ideia São 4.500 Pessoas Assistindo Pelo Instagram São 3.300 Pessoas Chegou a 3.500 Pessoas Assistindo Pelo Facebook E mais Quase 200 Pessoas Aqui na página Da igreja Quantas Pessoas Temos? 4.500 Com 3.500 Dá quantos? 7.100 E alguma coisa Então O que na cabeça Da gente Era pequeno Alimentou Mais de 7.000 Pessoas Hoje Em uma live Ou seja Continuamos Tendo O maior Culto De ensino Do estado Da Paraíba Que Deus Nos ajude Atenção Oi Amados Amados Nós vamos Nesse momento Não saia daí Da live Agora Porque eu tenho Algo muito sério Para falar com vocês Gente As portas Das nossas igrejas Foram fechadas Por determinação Do governo E eu estou Reformando Seis igrejas Nós queremos Nós tínhamos Até um sonho De inaugurar Uma Esse mês Mas já vai ser Proibido agora Aquela Bairro das indústrias Eu vou cantar Uma canção E eu gostaria Que você Anotasse Um número De um pix Porque agora Nós vamos Ofertar Eu gostaria Que você Ofertasse agora Eu gostaria Que você Colocasse agora Aqui A sua Oferta A sua Contribuição Por favor Ajude-nos agora Nós Precisamos De você Pega um papel Pega uma caneta Anota o número Do pix Da igreja É E Deposite a sua Oferta Você que é de qualquer Lugar do Brasil A nossa igreja Está fechada E eu preciso Muito de você Eu preciso De ti Para a gente Fazer Algo Grandioso Aqui No estado Da Paraíba Mande Dez reais Mande Vinte Mande Trinta Mande Cem Mande O que você Puder Pastor Eu estou com mil reais Manda também A gente precisa Pagar o aluguel Da igreja Está todo mundo Em casa Mas eu gostaria De contar Eu gostaria De terminar Essa live Hoje Olhando A conta E me alegrando Me tranquilizando Para que o aluguel Do mês Para que tudo Que a gente tem Para pagar Esse mês Nós não temos Igrejas próprias Aqui Todas as nossas Igrejas são alugadas E muitas delas Do interior Eu estou dando suporte Ah pastor Mas o senhor É cantor Pois é Eu estou em casa Há mais de trinta dias O Brasil inteiro Parou todos os eventos Eu não estou cantando Então eu gostaria De convidar a igreja Para nos ajudar O Pix já está aí Gente Está fixo aí O Pix Está aí O Pix O Pix está aí Me dá o número Do Pix Que eu vou colocar Para o pessoal Do Facebook Para eles nos ajudar Eu quero que você Me ajude agora Tá bom Eu vou esperar O seu depósito Eu sei que Deus Vai te usar agora Eu sei que você Agora preste atenção Só mande Se você entender Que você não está Mandando apenas dinheiro Você está plantando Uma semente E se você crer Que o céu é poderoso Para te recompensar E fazer brotar Essa semente Que você vai plantar No nosso ministério Faça isso Estou lhe pedindo Em nome do Senhor Jesus O número do Pix Anota aí gente Anota aí Quem puder anotar Até nos comentários Eu agradeço 17 714 Vamos lá 17 714 138 0 0 0 0 1 55 Pegou aí? Anota aí gente O 17 714 1 3 0 0 0 0 1 5 5 Pai Ajude A nossa igreja Ajude O ministério Que está fazendo Um trabalho gigante No estado da Paraíba É um ano e dois meses De igreja E a gente está entrando Em tudo que é lugar Fazendo Cruzar Fazendo cultos Abrindo igrejas Sustentando obreiros Nos ajude agora Pastor Tem uma conta Que eu possa mandar? Tem Manda na conta Agência Anota aí também a conta Isso gente Obrigado por colocar o Pix aí Pastor Quer uma conta? Vou te mandar A conta é A agência é 4028 4028 A conta é 13 000 3869 Vou repetir Agência 4028 A conta é 13 000 386 Barra 9 Essa é a conta Do Banco Santander Pastor Eu preciso De um CNPJ Para mandar Essa oferta Por essa conta CNPJ É o número Do Pix Tá bom gente? É só pegar o número Do Pix Colocar como CNPJ Você manda E o céu Te recompensará Eu quero orar agora Por pessoas Que vão ofertar Pessoas que vão nos ajudar Agora De alguma forma Com 10 reais Com 20 Com 40 Com 50 Vamos ver Cadê o Pix? Me manda aqui É 17 700 e quanto? 14 714 138 000 55 É isso aí Isso Tá bom gente? Colabore Vamos lá gente Nós não podemos parar Fecharam as igrejas Mas a gente Vai pra cima E o céu vai nos honrar O Pix Tá aqui gente Ó Fixado Tá bom? Tá fixado aqui ó Agora fixou A conta Tá fixado aqui também? Tá Pix? Mande a sua oferta Faça alguma coisa Pela Adebrás Paraíba agora Ó Deus Em nome de Jesus Teus filhos vão ofertar Eu vou louvar a ti agora Enquanto eu louvo Eles vão ofertar Vão fazer um Pix Vão fazer um depósito E vão Te adorar Com os seus Com as suas ofertas Pai O que eles mandarem Tu sabes Tu sabes Que já faz um grande avanço Nós temos aluguéis Pra pagar Nós temos obreiros Pra socorrer Nós temos trabalhos Pra abrir Nós não vamos parar Senhor O Senhor vai usar Pessoas aí Deus Com 50 Com 100 Com mil Com 10 Com 20 Mas nós não vamos parar Nós não vamos parar Em nome do Senhor Jesus Nos ajude Ajude a tua igreja Senhor A gente romper Esse tempo difícil Que está aqui na Paraíba Mas eu acredito no Deus Que resolve Aquilo que a gente não consegue Eu coloco nas suas mãos O pão de 3 dias Estende a sua mão Sobre esses pães E nós vamos viver Os maiores milagres Que essa Paraíba Já viu Em nome do Senhor Jesus Amém E amém Vamos cantar Vamos cantar De novo É Me dá A gente vai passar Por isso aí Me dá o Me dá um tom aí Bota Olha a irmã Está botando conta Pix Muito bem Obrigado Viu Obrigado De verdade É Me dá um tom aí Me dá um tom aí Cadê o barco Vamos cantar aqui Contribua 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 aí Vai lá Nos ajuda Mande o pix Mande o que Deus Colocar no seu coração Pastor Deus Está mandando Eu colocar 50 30 O que você Puder fazer Faça Em nome do Senhor É A glória É Ó Escuta aqui A maioria das pessoas Que estão mandando Estão colocando assim Pastor É pouco Para de dizer isso Em nome de Jesus Porque eu acabei de dizer Que pão de 3 dias Vai alimentar uma multidão Coloque Aquilo que o céu te ordenar fazer E aquilo que o céu ordena fazer A gente Não Retruca A gente Apenas Deixa Vir Para a mão De Jesus Ó Minha mãe está aqui Assistindo também Ó Minha mãe está aqui Online Beijo mãezinha Deus abençoe Vamos lá Deixa o céu Descer Não é pouco É sempre o suficiente Vai Vai mandando Deixa Deus te usar aí Deixa o céu Descer Deixa o céu Descer Deixa o céu Descer É o reino É o reino É o poder e tua É a glória É a glória Pra sempre Mais uma vez Teu É o reino É o reino Teu É o reino E o reino É o reino É a glória Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Nós vamos orar agora com o pastor Jansen Agradecer a Deus aqui já Por pessoas que ficaram com a gente Nossa live não caiu A live segurou E o Senhor foi conosco Glória a Deus O povo ficou com a gente até agora Inclusive estão mandando aqui mensagens Que estão contribuindo Nos ajudando E nós vamos conseguir terminar Gente, nós estamos colocando o fogo Da nossa sede Nós estamos dando almoço Janta, café da manhã Para os trabalhadores que estão lá Nós estamos socorrendo agora Igrejas do interior Que vão ficar sem absolutamente Recurso nenhum Para pagar Os aluguéis dos salões Nós Amanhã A partir de amanhã Eu vou juntar uma equipe de obreiros Para ir nos supermercados Tentar fazer algum tipo de parceria Para pegar Comida Para a gente levar Para o instituto E de lá a gente montar Nossas cestas básicas E mandar para o estado Esse mês Nós vamos ter que nos virar Para ter muita cesta básica E mandar para o interior As cestas Para socorrer Primeiro Os domésticos na fé E depois aqueles que estão De fato Necessitando Que não faz parte Do nosso meio Bom Antes de orar Por favor Eu quero saber aqui Vai lendo aí gente Quem é que está aqui na live E está afastada da igreja Ou afastado Ou não evangélico Eu quero ver você Voltando para Jesus agora Só coloque aí Pastor Quero voltar Isso Pastor Quero voltar Escreva isso E A gente vai estar Contabilizando Que você vai estar Voltando agora Para Jesus Caindo nos braços De Jesus Você já passou Muito tempo Fora da igreja Para de correr Para de fugir Está na hora de você Voltar para os braços Do pai Quem é o primeiro aí Vamos lá Escreva aí Pastor Quero voltar Só isso Se você escrever Pastor Quero voltar A gente vai saber Que você está Voltando para Cristo Agora E entregando Talvez o pão De três dias Na sua cabeça Na mão de Jesus Amém Já tem uma aqui Já tem uma alma Para Jesus Já temos uma alma Para Jesus O céu já está em festa Olha lá Emerson Lima Está dizendo Pastor Quero voltar Dois Isabela Isabela está dizendo Pastor Quero voltar Henrique está dizendo Pastor Quero voltar Quatro Aqui mais um Cinco Já são cinco pessoas Olha lá O Eliseu Palma Está dizendo Pastor Quero voltar Tem muita gente Voltando aqui Para Jesus Sete A Liane Está dizendo Pastor Quero voltar Oito Agora é a hora Em que Jesus Está salvando Pessoas aqui Já temos sete pessoas Voltando para Jesus Mais uma aqui Pelo Instagram Oito pessoas Jesus Está Salvando Até na live Isso Só Jesus Pode fazer Meus irmãos Isso é o céu Trabalhando no nosso meio Eu quero dez pessoas Hoje aqui para Jesus Mais duas pessoas Olha aí Oito Nove pessoas Cadê a décima pessoa Para Jesus agora Vamos lá Cadê a décima pessoa Só coloque aí Nunca foi Pastor Éric Está na hora Mais uma aqui Dez pessoas Aqui ó Abigail está dizendo Pastor Quero voltar Onze pessoas O céu está salvando Irmãos Jesus está salvando Jesus está salvando Glória a Deus Jesus está salvando Já tem onze pessoas Mais uma aqui Mais uma aqui no Instagram Doze Bora lá gente Jesus quer salvar Quem quer entregar Sua vida a Cristo Voltar para Jesus Agora É só colocar aí Pastor Eu quero voltar Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Voltar a Deus Põe aqui Arruma um bacholão Pra gente fazer um negócio bacana, irmão Azebrais Paraíba é chique Esse negócio de Acústico Isso aí Nádia, tá voltando aqui Nádia, 17 pessoas Juninho Juninho tá impressionado aqui É com os críticos que aparece aqui Com os críticos Tem gente falando até do Do Isso aqui a gente se faz de cego, Juninho Vou ensinar você, deixa passar Porque quem critica nunca fez nada Todo mundo que critica Não tem história, porque quem tem história Tá ocupado com a história dele Infelizmente tem que ter os críticos Tem que ter, a gente tem que descobrir quem é o desocupado A gente tem que descobrir Quem é que não tem história, quem não tem nada E é porque a gente tá dando fruto É normal Quem não tem história Entra em lives de pastores e tal Pra criticar É normal É normal É normal Viu? Aí ó, quero voltar ao primeiro amor 19 Aí ó Gerdânia Não é? Voltando Você critica e Jesus salva 19 pessoas No live Ó, nem tchuihu Tá bom, gente? Deus abençoe Ó, um beijo no coração de todo mundo Pastor Jansen Vai orar E o pastor E o evangelista Janderson Vai empetrar as bênçãos apostólicas E a gente vai Dormir, né? E sexta-feira Tem live de novo Que é a sexta profética E domingo Tem live de novo Que é o culto da família Você diz amém? E se me abusar Eu faço live todo dia Glória Tá bom? Deus abençoe Vambora, gente Glória a Deus É É É É É É É É É Deixa esse material aqui dentro Meus irmãos, a paz do Senhor Oremos Senhor, meu Deus eterno Pai Nesse momento, Senhor Queremos te agradecer Por tudo quanto Foi realizado Neste culto Nessa live Queremos te agradecer Porque No momento que o culto, meu Pai Está acontecendo Vidas, Senhor Estão sendo tocadas Pelo poder do Teu Espírito Santo Deus Só o Senhor sabe Os resultados Que esse culto Que essa palavra Produziu Com certeza Produziu frutos A trinta A sessenta E a cem por um Porque O Senhor Visitou o Senhor Aqueles que estavam tristes Abatidos Cabisbaixos O Teu Espírito, Senhor Acaba de Renovar vidas Pai Nessa noite Que o Senhor continue Meu Pai Com as Tuas mãos Poderosas Levantando os necessitados Provendo Meu Pai Pois o Senhor Deus Que supri Todas essas necessidades Senhor Queremos Te louvar Porque A Tua presença A cada dia Se faz presente Em nosso ser Queremos Te louvar Pelas vidas, Senhor Que se renderam Aos Teus pés Que o Senhor Continue lhes abençoando Escreve, Senhor Em nome dessas pessoas No livro da vida Queremos Te louvar Em nome de Jesus Amém Só para avisar A igreja Que só no Facebook Nós tivemos Uma audiência De 106 mil Visualizações Amém Aí onde você está Estenda a sua mão E receba a bênção apostólica Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus nosso Pai A comunhão e a consolação Do Espírito Santo Sejam com todos E todos dizem Amém Muitos abençoos Até a próxima Se Deus quiser Um abraço Valeu A minha casa Como é que está aqui Gente Olha lá Glória Haja crente Aqui Olha lá Agora o povo vai falar Pastora Dá tchau para o povo aí Onde é que desliga Juninho Aqui É aqui né